a gente não preocupa é nessa vertical sabe a gente preocupa muito na horizontal mas às vezes o grande resultado na vertical é na verdade o resultado mais rápido tá na vertical que é o produto que você já vende que o mercado já deseja comprar e que você precisa organizar é ele para que mais pessoas possam comprar sem você comprometer mais e a importância que isso tem Celso novo no posicionamento da sua marca eu lembro que a gente trabalhar com uma empresa que fazia ração para cavalo na época custava 800 reais o molde de ração e o dono da empresa falou assim eu tenho a ração de cavalo mais cara do mercado e o meu objetivo é sempre ter a mais cara por quê porque o cara olha e fala se eu tenho a mais cara todos os meus outros produtos são muito bons porque eu vendo a ração de cavalo mais cara do mercado então veja que você tá usando um mix para posicionar sua empresa né pode falar pô vende muito essa ração super cara não vende mas posiciona a sua empresa como uma empresa super premium por causa de um produto que tem um custo hoje é muito mais do que esse curso que eu tô falando é mas ele mostra se todos os meus outros produtos são protegidos então veja quando você tem um pensamento estratégico sobre mix você reposiciona a sua empresa revoluciona a sua empresa então você precisa pensar estrategicamente sobre esse assunto e aí e aí